Música Estamos de volta com o Lida Piauí E aqui ao meu lado, Flaviano Santana Flaviano, como eu disse, nós saímos para o intervalo Para preencher a sua roda da vida Vamos comentar um pouco o resultado Das notas que você se deu em cada uma dessas áreas Olha como é que está a sua roda Você se deu nota mínima Na área do dinheiro Na parte financeira Deu nota 5 Deu nota máxima na família Deu nota 9 Vamos começar então pela nota mínima Dinheiro, Flaviano Área financeira, o que está faltando para a gente aumentar essa nota? A parte de dinheiro Hoje, a situação financeira que passa Econômica, que passa o país Que passa o Estado nosso Eu acho que dificilmente alguém está folgado assim com o dinheiro Então, mas eu equilibro minhas contas Nunca, não sou exagerado Então minhas contas Por isso que eu dei a nota 5 Porque há um equilíbrio Vamos então para a família Você deu nota 9 O que está faltando para um 10? Família, como eu falei já anteriormente Eu sou muito apegado à minha família Mas sempre tem algumas coisas que a gente não consegue preencher 100% Então por isso que eu dei essa nota 9 O que você poderia preencher rapidamente para te dar uma satisfação maior? Às vezes falta um pouquinho de união entre alguns membros da família Eu acho que por isso que eu dei essa nota 9 Isso poderia aumentar mais se conseguisse, né? Acho que toda família tem assim Claro, isso acontece realmente Agora, qual é o objetivo da roda da vida, Flaviano? É você realmente ter uma possibilidade de refletir O que é que você pode fazer? Quando a gente estabelece objetivos para a gente E aquilo que depende da gente Nós temos um resultado muito melhor Porque isso depende da gente Quando determinamos objetivos para a nossa vida Que depende de outras pessoas Isso realmente acontece algumas lacunas Algumas dificuldades de alcançar realmente Então um bom objetivo é aquele que depende especificamente de você Flaviano, essa história sua Que eu estou aqui tendo a maior alegria O maior prazer de contar para o nosso telespectador Sempre foi marcado de muitos desafios Muitos obstáculos E você buscou então uma segurança, vamos dizer assim Num concurso público Apesar de ter vindo aí de um histórico de comércio Seu pai mascate, depois comerciante abriu o próprio negócio Você mesmo foi empresário O que que te fez modificar essa questão do comércio Da área empreendedora Para a questão do funcionalismo público O comércio ainda hoje me atrai E é por isso que a gente planejou Eu planejei com minha esposa Ela colocou uma pequena empresa Não é aqui no Piauí É em Timão, no Maranhão E eu que cuido da parte administrativa Então o comércio ele me atrai Eu também fui dono de uma casa de show em Teresina Casa de show aplauso O comércio ele me atrai Ou seja, a ver empreendedora ainda está aí pulsando Mas aí a escolha do concurso público A questão da estabilidade Sim Desde quando eu estudava a gente ouvia falar nos cursinhos Essa questão de concurso E eu percebia que as pessoas da área da saúde, medicina, odontologia Como tinham emprego às vezes sobrando na época Naquela época Eles não iam para o concurso público Hoje já inclusive já mudou E meu pai falava sempre nessa questão do concurso público Então eu resolvi fazer esse concurso na Secretaria da Fazenda Na realidade eu só fiz acho que uns três concursos da minha vida Esse da Cefaz foi o primeiro que eu fiz Aliás o segundo que eu fiz e passei Então me deu uma certa estabilidade a Secretaria da Fazenda Por isso que eu optei pela questão da estabilidade Hoje você olhando para a situação econômica do país E você vê muitas pessoas perdendo emprego E lá não, lá a gente tem essa estabilidade Então me dá uma segurança E dá uma segurança para a minha família também Perfeito Então ainda assim você consegue juntar as duas coisas Questão empreendedora com a sua esposa E também a sua atividade de funcionário público Lá da Secretaria Você hoje está à frente do sindicato Você tem uma classe inteira aí Que tem você como líder O que você acha que te fez Alcançar esse patamar De estar à frente dessa categoria Eu estou na Secretaria da Fazenda há 14 anos E eu estou no sindicato há 4 anos Então, mas desde quando eu entrei na Secretaria da Fazenda Mesmo não estando em sindicato Eu sempre estive na luta pela categoria Sempre lutei desde quando eu entrei E você sabe que é meio que complicado Você liderar uma categoria com Na realidade 1.100 servidores nativa Mas nós temos mais outros 1.200 inativos e pensionistas Então, os anseios são diversos Então, eu fui eleito presidente há 4 anos atrás Como presidente do sindicato E aí eu resolvi alterar o estatuto Tirar o presidencialismo E aí nós montamos um sindicato Que não é mais presidencialista É uma diretoria colegiada Onde todos têm o mesmo poder Hierarchamente falando, têm o mesmo poder Exatamente Então, eu estou há 3 anos Nessa diretoria do sindicato Está encerrando meu mandato Mas eu gosto disso A dificuldade de coordenar uma categoria desse tamanho Quando você vai fazer uma negociação com o governo É muito difícil Porque são opiniões diversas Até se chegar num consenso Até se chegar num consenso Fizemos várias greves Há alguns anos atrás A categoria às vezes decidia fazer uma greve E mesmo contra a vontade dos líderes Eu acho que Aí a gente tinha que contornar a situação Porque você tem que entender O último movimento que teve agora No início do ano Nós conseguimos uma negociação com o governo Sem fazer greve Mas muito complicado Porque você tem um mundo aí De negociações, de opiniões E cada um quer uma coisa Eles vão puxar para o lado E você tem que unificar E dirigir todo mundo Para o caminho O líder não pode Jogar a categoria num abismo Não pode porque Parte quer fazer uma greve Outra parte não quer fazer E aí você E ainda assim tem que se preocupar Com a população também Com o resultado do todo Exatamente Porque a questão financeira do Estado Passa pela Secretaria da Fazenda Somos nós que arrecadamos Então uma paralisação Da categoria Ela traz um certo prejuízo Para a sociedade Entendeu? Ela São milhões que são arrecadados por mês Então quando você Faz uma paralisação Para de entrar dinheiro também Nos cofres públicos Sim Então você tem que pensar nisso também Acaba inclusive Influenciando outras categorias Influenciando sempre Eu costumo falar que Quando a Secretaria da Fazenda Faz uma greve E que encerra essa negociação Isso As outras categorias Parece que é um efeito dominó Começam a A fazer Reivindicações E paralisações também É como se Ficassem observando A Secretaria da Fazenda Quem tem o dinheiro O negociário Então isso aí A gente tem que pesar Sim Por isso é que é difícil negociar É Um mundo de interesses Então você tem que Mesclar e direcionar A categoria para o rumo Carreira política Você imagina Se ver aí na carreira política Flavio? Não, não Algum cargo eletivo Mas muitos colegas Cogito, né? Aí eu sempre falo É quase um caminho natural isso, né? É, mas eu não Não tenho interesse não Alguns colegas que Olha, você tem que se candidatar Não sei o que Porque se fosse bom Ninguém mandava você se candidatar não Você mesmo se candidava Ele mesmo estava indo lá Eu acho que assim Mas na situação Que está o país Que Essas corrupções E a gente Já sabia disso Mas Veio à tona aí Com essas investigações Do Do juiz Moro, né? Do Ministério Público E todo A corrupção Que eu nunca aceito Dificilmente Você Consegue se eleger Sem ter Uns artifícios Meio escluso por trás Com chavos Acordos Isso é o É o que me incomoda Então eu Eu não tenho essa pretensão A minha pretensão é É mesmo Viver uma vida tranquila Sossegada Inclusive eu Eu moro Estou morando agora em Timon No interior Então eu Eu gosto assim Dessa vida tranquila Essa correria Eu Estou saindo do sindicato agora Mas Eu Prefiro uma vida mais sossegada Mais tranquila É A gente Vai passando o tempo A idade vai chegando E aí Quando eu era mais novo Era mais explosivo Essa questão toda Então você vai vendo Que com o tempo Tem que Isso é sabedoria? Sem mais família Eu acho Sabedoria Sabedoria Tudo você tem que negociar Você negocia com a família Você negocia Com o seu trabalho Com os filhos Você tem que ter a sabedoria Para negociar Porque senão Um erro Traz prejuízo Verdade Taviano Eu vou te dar um presente Eu vou Como eu Quando falamos do seu pai Você se emocionou Obviamente Seu pai vai estar nos assistindo Eu queria que você Desse a sua mensagem Para ele O que você poderia dizer Para o seu pai Nesse momento agora Que talvez Você Tivesse deixado guardado Para um momento especial O que você poderia dizer Para ele? Difícil Meu pai já Ele tem 76 anos Vai fazer agora em dezembro E Ele separou da minha mãe Que eu já tinha falado Saiu de casa Eu não sei se eu fui Um dos filhos Que mais sentia falta Porque a gente Não pode Dizer isso Porque você não sabe O que o outro sentiu O que o outro está sentindo Mas quando meu pai Saiu de casa É como se o mundo Tivesse desabado Assim A gente Eu Eu tenho um irmão Mais velho Do que eu Eu era o segundo mais velho Então a gente teve que Eu ainda era adolescente Na época E aí a gente teve que Caminhar sozinho Mas Minha mãe também Trabalhava Ainda hoje Trabalha muito Como eu disse Meu pai Ele Me mostrou o caminho Ele É isso pra mim Eu Adoro meu pai Assim Mesmo de coração Bonito É emocionante Eu que conheci Sua história Conheci toda a sua trajetória Isso realmente me deixa muito Feliz Me sinto até um privilegiado De poder mostrar isso Para o nosso telespectador Como eu comecei o programa Te dizendo O nosso objetivo maior Que é motivar as pessoas A quererem também Alcançar Êxitos na vida E pra mim A melhor forma De fazer isso É mostrando exemplos Exemplos de superação De determinação De busca realmente Dos objetivos Você sempre foi um batalhador Você sempre foi Alguém que pra mim Serviu como inspiração Quero que você saiba disso também E essa sua história Também fez parte da minha E isso é muito importante Certeza Obrigado Eu tenho até uma história Do meu pai Que eu Eu lembro muito Não sei se eu posso Falar aqui É Quando ele montou Uma churrascaria Ali no centro O Bom Clima Aí O dinheiro era muito Pouquinho Quando ele vendia Uma carne de sol Que o cara pagava Ele já me dava o dinheiro Pra mim No mercado velho Comprar outra carne E aí eu lembro Que uma época A gente estava Sem muita coisa Em casa Pra comer E aí Tinha uns Uns LPs Uns Na época Era o Longplay O LP Lá em casa Que ele tinha trazido Do interior Lá de São Raimundo De Anistia Abreu E aí ele Combinou com minha mãe Pra ir vender Aí ele foi No troca-troca Vender esses LPs Fazer por azar Nesse dia A polícia Fez uma batida Lá E ele foi Levado junto Pra delegacia E não tinha Nota Dos Dos LPs E aí Eu sei que Ele foi pra casa Procurar comprovante Pra comprovar Que os LPs Eram dele E aí Depois ele conversou Com o delegado E o delegado Devolveu Viu que ele era Um homem sério Uma pessoa séria Mesmo Não tinha nada a ver Com Então Essa história Me marcou muito Porque meu pai Saiu de casa Pra ir Atrás de Vender algo Pra comprar comida Pra nós Então eu Lembro disso Me marcou muito Aí Olha Pra encerrar Flavino Eu quero te dar de presente Esse livro A qual eu sou um dos coautores Aqui tem um artigo meu Falando sobre estratégias emocionais Pra ser bem sucedido É o manual das múltiplas inteligências Então aqui Esse artigo A gente Mostra um pouquinho O caminho Pra se utilizar bem As emoções Obrigado Te agradecer mais uma vez Deixar a você aqui A minha mensagem De carinho Por você Pela sua família E de admiração Pelo profissional E pelo líder Que você se tornou E principalmente pelo pai Que você está Cada vez mais se tornando Obrigado Um abraço pra você Que está nos assistindo Um beijo no coração de vocês Até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON